Um seminário sobre crédito para pequenas e microempresas, linhas de financiamentos, prazos de pagamento, análise cadastral, tempo mínimo de faturamento. Tudo o que o microempreendedor precisa saber para financiar o crescimento do seu negócio, empreender e gerar emprego e renda. A proposta desse seminário de crédito que nós realizamos juntos com o Sebrae no Brasil todo é levar a informação de como o empresário pode obter recursos para os seus investimentos, especialmente para micro, pequenos e médios empresários. Então é um seminário voltado para micro, pequenas e médias empresas. Então nós, o BNDES, vamos aqui para apresentar os nossos programas destinados a essa faixa de empresários. Nós aqui não vamos tratar de grandes projetos, de grandes financiamentos. Vamos informar como é que eles acessam os nossos produtos, qual a taxa de juros, qual o prazo, como é que ele faz para apresentar o seu projeto. E ao mesmo tempo, nós convidamos as instituições financeiras a apresentarem também os seus produtos. Porque além dessas instituições serem repassadoras dos programas do BNDES, elas também têm os seus produtos que, obviamente, vão atender os empresários nas suas peculiaridades. BNDES, nós vamos falar de BNDES automático, produto, programa voltado, os investimentos da empresa como um todo. E aí a gente está falando de edificações, aquisição de máquinas e equipamentos, treinamento de pessoal, capital de giro. Depois, FINAMI, que é um produto, um programa específico para aquisição isolada de máquinas e equipamentos. Um outro programa, PROGEREN, específico para capital de giro. E, por fim, o cartão BNDES. Os três primeiros, BNDES automático, FINAMI e PROGEREN, eles têm um procedimento de acesso, na verdade, o empresário tem um procedimento de acesso similar, ou seja, ele vai apresentar o seu projeto com a gente financeira, que vai analisar o projeto, uma vez analisado e aprovado, remete para o BNDES fazer a liberação. O cartão BNDES é um produto inovador, porque a solicitação do cartão e todas as transações são feitas pela internet. César tem uma empresa familiar de venda de suplementos há quatro anos. Ele participou do seminário porque pretende expandir o negócio que começou pela internet, mas hoje já conta com seis lojas e emprega 14 pessoas. Eu vim justamente para saber realmente o que tem de disponível para a gente de limite de crédito. Porque quando a gente chega em uma agência bancária, geralmente quando você está em dificuldade, o gerente do seu banco nunca se libera nada. Então eu tinha muito interesse especificamente de quais eram as minhas de crédito do BNDES. Abrir loja e comprar a vista, para o pagamento antecipado. A mercadoria, a nossa matéria-prima da nossa revenda, antecipada. O nosso alvo era isso. Wilma também é microempreendedora. Sua empresa presta serviços de limpeza para lojas, escritórios e residências. E a expectativa é se estruturar para crescer no mercado. Aqui eu vim buscar do seminário de crédito, uma linha de crédito. Como toda pessoa que está iniciando, não tem crédito próprio, que é o meu caso. E para poder ganhar uma estrutura, ganhar um reconhecimento de mercado. Então eu preciso de máquinas, eu preciso de lojas, eu preciso de computadores. e eu preciso ter um fundo de investimento para essa agência funcionar. Essa agência ganhar um destaque, ganhar uma página, entrar na internet. Então esse seminário, ele vem proporcionar essa oportunidade para mim.